Olá, nossos queridos razoáveis aqui, batizados pelo Anielo, seguidores do Razão de Aspecto. Estamos aqui em mais uma live depois da sessão de cinema, vou falar de dois filmes hoje, o que eu acabei de ver aqui, que é A Comunidade, do Thomas Winterberg, e o que eu vi ontem, que foi A Garota no Trem. A Garota no Trem, inclusive, já tem a crítica do Lucas Albuquerque no Razão de Aspecto. O filme de agora, A Comunidade, dirigido pelo Thomas Winterberg, quem não conhece Thomas Winterberg, ou pelo menos o nome não dá muita referência, ele tem pelo menos dois grandes filmes relativamente conhecidos, um, ele é um dos diretores do movimento Dogma 95, do final dos anos 90, e dirigiu Festa de Família, que, na minha opinião, é o melhor filme do Dogma, inclusive superior aos filmes do Dogma do Lars Bontre, que, como diretor pós-movimento, foi, digamos, mais bem-sucedido, né, mas produziu filmes melhores, não no conjunto da obra, mas no Dogma. E, em 2013, ele concorreu ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro com o filme A Caça, sobre uma falsa acusação de pedofilia, o diretor dinamarquês. Aqui nesse filme, A Comunidade, ele reproduz alguns dos temas, nos quais ele sai melhor, né, quando ele escreve o roteiro e dirige os filmes, que estão mais relacionados, digamos, ao conflito, né, ao conflito entre as pessoas, ao conflito social. A Comunidade trata, na verdade, da formação de uma comunidade, não exatamente hippie, mas semi-hippie, em uma casa na Copenhague nos anos 70, né, que envolve um grupo de amigos, vários tipos de personagem, e os conflitos que derivam, então, da criação dessa comunidade, conflitos entre as pessoas, mais especificamente. Bom, não é um filme, assim, pipoca, e nem um filme do Thomas Winterberg seria, na verdade, né, não é um filme pipoca, não é um filme que você vai ver para se divertir, isso é um filme que você tem que ver se você gostar de filmes densos, de filmes intensos, e, em certo grau, perturbadores, né. Claro, ele não é um filme tão perturbador quanto são A Caça e, principalmente, Festa de Família, embora aborde a questão dos conflitos entre as pessoas, e não é também um filme tão bom quanto esses dois, mas cumpre a sua função. Diria que A Comunidade é um filme que trata, sobretudo, do conflito, né, entre o ideal do que seria uma vida em comunidade, uma vida baseada na sinceridade, na honestidade, e o que acontece na vida real, o conflito entre as pessoas, problemas de convivência, né, e o quanto a proximidade das pessoas pode causar conflito. Mas o principal desse filme, a principal mensagem desse filme, para mim, que foi que me estimou mais atenção, é, basicamente, sobre a função social da hipocrisia, né, como, muitas vezes, a tentativa de ser absolutamente honesto, ou de ser absolutamente sincero, pode ter consequências devastadoras para as pessoas que estão envolvidas, né. Então, seria melhor você ter contado para o padre ou para o seu psicólogo, em vez de revelar uma verdade que pode acabar machucando muito mais pessoas do que o necessário. Ou seja, você se livra da culpa, mas causa a destruição da vida alheia. E isso, para mim, foi o mais marcante no filme. A trilha sonora do filme é ótima, as atuações, principalmente, são muito convincentes. Eu só vou dar 4,5 e não 5 de 5 para o filme, porque eu acho que, apesar de o filme acabar bem, eu acho que ele errou um pouco o timing do final. Vocês sabem, vocês já devem ter tido essa sensação, né, de quando você vê aquele filme, e você pensa, quando está chegando, você caminhando para o final, você vê aquela cena e você pensa, corta agora! Pois é, exatamente isso não aconteceu com o filme. Não que o final dele tenha sido ruim, mas podia ter sido melhor, por isso eu dou 4,5 estrelas de 5 para o filme do Thomas Wintelberg, um diretor que eu admiro muito e quem é cinéfilo, quem gosta, digamos, de filmes mais dramáticos, é altamente recomendado. E o segundo filme sobre o qual eu vou falar na live de hoje é A Garota no Trem. Esse eu vi ontem à noite, infelizmente a internet não ajudou para fazer a live. Como eu disse no começo, tem a crítica do Lucas Albuquerque no Radão de Aspectos, que também deu 4,5 estrelas de 5. Esse é um filme que está dividindo opiniões, né, diversos críticos deram notas excelentes, outros críticos deram notas mais baixas. Eu, particularmente, faço parte do grupo que vai dar uma nota muito alta para esse filme. Bom, primeiras questões consensuais, né, a atuação da Emily Blunt está sensacional. Se ela não for indicada ao Oscar, só tem duas possibilidades, vai ser uma grande justiça ou ainda há mais cinco atuações femininas para o prêmio de melhor atriz que sejam muito melhores do que essa e olha que para serem melhores do que essa vão ter que serem atuações para marcarem completamente a história do cinema. Acho que isso ninguém discute. Eu, particularmente, gostei muito da montagem do filme e de como ele conduz, né, o espectador para o entendimento, né, do que está acontecendo ali, né, de como as histórias daqueles 3, 4 personagens começam, digamos, deslocadas, né, a partir do ponto de vista da Rachel, que é a personagem da Emily Blunt, a garota do trem, que vê as pessoas do trem, até chegar no desfecho narrativo e de como as coisas vão acontecer. Não achei o plot twist particularmente óbvio, como alguns críticos disseram, mas ele é perceptível ao longo do filme, mas não diria que ele é completamente evidente, assim, para o público e não acha que ele estrague o filme, né, quer dizer, você descobre o que está acontecendo no momento em que isso precisa ser descoberto para se entender o que vai acontecer no final. Acho que para o público médio a estrutura do filme funciona muito bem. Tem várias comparações da Garota no Trem com Garota Exemplar, por exemplo, e com outros filmes de suspense, mas eu particularmente achei que o filme teve um clima muito mais parecido com o Suspeitos, né, que é o filme do Denis Villeneuve, de 2013 também, que aliás, para mim, foi o melhor filme de 2013, apesar de ter sido completamente ignorado pela academia e nas premiações. Aliás, nunca vi um filme ruim do Denis Villeneuve, inclusive em novembro está vindo para o Brasil já o novo filme dele, que também está fantasticamente criticado, gerando muita expectativa, já tem uma notícia sobre ele no Razão de Aspectos, chamado A Chegada, né, também fez O Homem Duplicado. Bom, enfim, A Garota no Trem é um filme que eu acho que está no ponto certo de equilíbrio entre o suspense, entre a complexidade e o bom entendimento, ele tem atuações ótimas. Gostei muito da fotografia também, contrastando os ambientes, contratando as narrativas, as histórias, as personagens, e principalmente, acho que a grande coisa do filme é que nenhum personagem é completamente inocente, nenhum personagem é completamente bonzinho, todos ao mesmo tempo são vítimas e algózes de alguma situação, então eles não são unidimensionais, são personagens multifacetados. E eu gostei particularmente do desfecho do filme, e concordo com o Lucas Albuquerque, fico nas 4,5 estrelas de 5 para o Garota do Trem, também só não dou uma nota máxima, porque eu acho que a atuação do Justin Tiro, que, aliás, eu gosto muito dele, é o protagonista de The Left Overt, que é um dos meus seriados favoritos atualmente, seriado totalmente dramático da HBO, que a atuação do Justin Tiro não está exatamente no nível da atuação das três mulheres, enfim, das que formam o núcleo central da trama e que vão levar ao desfecho. Portanto, 4,5 estrelas de 5. É isso então, pessoal, continuem acompanhando as lives do Razão de Aspecto, que temos feito com frequência as nossas lives, nas saídas, nas sessões, nos festivais que a gente está cobrindo. Compartilhem, curtam e continuem ajudando o nosso blog a crescer. Quanto mais vocês nos ajudarem, mais a gente vai escrever, mais a gente vai ficar estimulado para criar...